Acertou o primeiro e errou o segundo. Jorginho faz a jogada, Jorginho! Que danque espetacular do Jorginho! De novo para você, aí a enterrar, que danque, que explosão do Jorginho. A primeira tendência é você fechar direito. Contra-ataque do time do São Paulo, Jorginho para terminar o primeiro, o quarto, o arremesso, o bola não caiu, o tapinha do Lucas Mariano, vários pontos. Entrega aqui com o Dawkins, aquele Dawkins enquadra, vai estourar o tempo, o Lucas Mariano, o arremesso, bola para três! Linda a bola. Cai a bola do Lucas Mariano! É o Gustavo Basílio, exato, cometer os dois primeiros pontos dele na partida, Guilherme Tajman, Edwin! Se movimenta ali o Jorginho, já tem gente em cima dele, o Zubial Rê. Jorginho, Renan, vem bola para três! O Pera, aposta de bola, faz o passe ali com o Basílio, Bufá, encara a marcação, Valter, bola dentro! Jovem do Pinheiros enquadra neste momento. Lucas Mariano, sexta e falta! É demais! Edwin! No campo é o dizismo. E aí é o mortalismo, né? O mortalismo. Ah, Lucas Mariano! Ah, Lucas Mariano! Se ele é o período para você de novo, ele está confiante, está com a mão quente, está sim. Bora lá, quarto período na tela para você. NBB no Dazon. Pinheiros e São Paulo, Bufá. Bola! E traga Wesley Senna na cravada! Chamel, faz o break, arremessa o bola dentro! Falei, chamei o homem, né? Falei, está discreto o Chamel, ele falou, é? E de novo aí a bola, o Manfred deu o passinho, e aí o Chamel... Jorginho... Resubiu ali a marcação, Jorginho... Lucas Mariano! Mais dois pontos para ele! Nove a dois, né? Na parcial. Favorável à equipe do São Paulo. Falei de 85 pontos. São trinta. Então está aí, né? São trinta. Dois pontos de igualar o recorde. Chamel! Bola dentro! Escapou. Você precisa estar mais firme o tempo inteiro. Isso vai moldando os jovens talentos que o Pinheiros tem. E... Zaque, arremesso. É o penteado que converte o Igor. O Igor! Escapou bem. Vem de novo ativa do São Paulo. Vem para o arremesso ali. O Dawkins e guarda! Bufá! Mais abertura. Belo! Passa e que tocaço! Que toco espetacular do Gerson! Dá uma olhada no toco do Gerson, ó. Gabriel. Está apertado. Vem para o arremesso. Bola para três! Cai a bola do Manford. Vitória do Tricolor! 100 para o São Paulo. 73 para o Pinheiros. Fim de jogo no ginásio. Professor Hugo Ramos na cidade de Mogi das Cruzes.